Olá, bom dia novamente para você. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de lançamento do aplicativo Planalto Leges e também da assinatura de atos da consolidação dos decretos normativos do governo federal. Vamos acompanhar ao vivo essa cerimônia direto do anexo do Palácio do Planalto? Isso aqui é meu discurso, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Ministro Gilmar Mendes, Governador Ibanez, Ministro Sérgio Sá, Ministro Padilha, Ministro Marum, Ministro Ives, Ministro Wagner Rosário. É uma alegria muito grande estar aqui e eu pedi ao presidente e ele concordou em fazer o evento aqui justamente em reconhecimento pelo trabalho da subchefia para assuntos jurídicos. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a todos, agradecendo o empenho de todos na construção não só do aplicativo, como também da consolidação. Toda a equipe participou. Os membros da comissão, aqui meu agradecimento. Centro de Estudos, também, a Fernanda, que não me deixa esquecer nunca, atuou de forma muito correta para que pudesse sair esse ato. De uma forma geral, Senhor Presidente, essa ideia da consolidação surgiu de uma conversa com o ministro Gilmar Mendes. Ele, logo que a V. Exª assumiu, conversando com o ministro Gilmar, e aqui destaco a alegria de ter o Ságio atual, os que passaram e que nós procuramos seguir o exemplo, ministro Gilmar, ministro Toffoli, ministro Ives, que também foi na Ságio, e tenho aqui a alegria de ter o doutor Jorge Oliveira, que será o novo Ságio a partir do ano que vem, que já estamos conversando para que a transição se dê da melhor forma possível. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Conversando com o ministro Beltrame, desculpa, ministro deputado Mauro, todos que... meus cumprimentos. Conversando com o ministro Gilmar, então, o que ele me disse? Que seria muito importante fazer uma consolidação dos atos normativos. Que ele iniciou isso quando ele passou pela subchefia e que, em razão da mudança dele para a AGU, posteriormente para o Sistema Tribunal Federal, ele não conseguiu dar sequência. Posteriormente, isso foi retomado pelo ministro Toffoli, tem aqui um grande incentivador, doutor Sérgio Brown, que participou de uma forma muito efetiva, nos ajudando, emprestando o conhecimento dele na passagem dele pela Ságio. E a gente fez um levantamento a mais de 28 mil decretos, hoje, existentes no país. E não sabemos quais estão em vigor, quais não estão. E foi criar essa comissão, que foi plenamente acolhida pelo Presidente da República e pelo Conselhão como uma das metas. E essa comissão, ela avisava o quê? A gente fazia o levantamento junto aos ministérios, e agradeço também a participação de todos os ministérios envolvidos, todos se dedicaram, principalmente às consultorias jurídicas dos ministérios. A gente fazia o levantamento da legislação dos atos infralegais, para que a gente pudesse fazer uma consolidação para facilitar a vida do operador do direito e do usuário de uma forma geral. Sr. Presidente, a Vossa Excelência sabe que a subchefia, ela administra o portal de legislação do governo federal. E é o site mais acessado do governo. Em épocas de pico, ela chegou a ter mais de um milhão de acessos por dia. Então, essa base de dados, ela serve hoje para a consulta de todos. E, com a análise dessa comissão, a gente desenvolveu um sistema chamado SICAM, e esse SICAM gerou o aplicativo, que é o Planalto Legis, que, a partir de amanhã, vai estar nas lojas tanto para o sistema Android quanto para o iOS, na Play Store e no iTunes. Esse aplicativo, Sr. Presidente, ele pega essa base de dados e coloca na palma da mão de todos. Você não vai precisar mais acessar um site para que você tenha acesso à base de dados da legislação do governo federal. Basta o aplicativo para que você tenha acesso online de toda a legislação federal. E o mais importante, aí você pode falar, mas já tem outros aplicativos que fazem. Não. Os aplicativos hoje existentes, eles vêm na nossa base de dados, eles vêm na nossa base de dados e replicam para o aplicativo. Na verdade, o grande diferencial do nosso aplicativo é justamente ele ser atualizado diariamente. E aqui já, Dr. Jorge, a missão para o senhor na próxima gestão. Esse aplicativo, hoje, se a gente acessar, os atos assinados ontem pelo Presidente da República já estão constando no campo chamado resenha. Vai passar um vídeo explicando muito rapidamente o tutorial desse aplicativo. E, além de você poder usar de forma offline, tem alguns diferenciais, mas o principal é atualização diária. Hoje, o Presidente assinou um ato. Esses atos que o Presidente assinará hoje. Já amanhã, se você acessar o aplicativo, acessar o portal de legislação, o ato já vai estar lá. Se ele modificar algum outro, a atualização já vai estar lá. E vai ter um campo separado falando o que o Presidente da República assinou. Certo? Esse aplicativo, como disse, ele decorreu do estudo e, em consequência, da comissão criada pelo Presidente da República. E aqui eu faço novamente os agradecimentos pela dedicação. E, nesse primeiro momento, Sr. Presidente, nós selecionamos quatro atos, quatro consolidações. E eu fiz questão de trazer uma aqui, que é a consolidação do Imposto de Renda, que levou praticamente um ano para a gente poder fazer e revisar, juntamente com o Ministério da Fazenda. São mais de 400 decretos, são mais de 400 decretos que a gente está unificando em um só. Hoje, a partir de então, o contribuinte, principalmente, como a legislação sobre o Imposto de Renda é muito esparsa, a regulamentação dessa legislação ele vai poder encontrar em um ato só, que é o decreto que, hoje, V. Exª vai assinar e que foi consequência do trabalho da comissão, juntamente com todos os ministérios. Além desse, Sr. Presidente, há a consolidação de atos referentes a crianças e adolescentes. E eu gostaria de destacar que esse ato envolveu MDH, MDS, ministro Beltrame, Ministério do Plarejamento, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda. Todos eles participaram da consolidação desse ato, porque o tema criança e adolescente, ele dialoga com todas essas áreas. Então, nós unimos esforços para que o ato saísse, além do Ministério do Trabalho, que também assina a exposição de motivos. Juntamente com isso, há uma consolidação feita pelo ministro Sérgio Sada Cultura, que também prontamente concordou e reconheceu a importância da necessidade de fazer essa consolidação. Escolheu, inicialmente, o primeiro tema com relação a direitos autorais, fez essa consolidação e também do Ministério do Meio Ambiente, um ato referente a questões climáticas. Então, V. Exª, no dia de hoje, assinará esses quatro decretos e, oficialmente, lançará o aplicativo, que eu tenho certeza que, em pouco tempo, nós vamos encontrar, quando acessarmos as lojas, já vai ter lá mais de não sei quantos milhões de downloads. Vai ser um aplicativo que eu tenho certeza que vai facilitar a vida do operador de direito, vai facilitar a vida do usuário, do estudante. E tudo isso foi feito inicialmente inspirado no ministro Gilmar Mendes e também no ministro Toffoli, que deram início a esse trabalho e que a gestão deles à frente da SAGE nos inspirou. E tenho certeza que inspirará também o doutor Jorge a seguir os passos. E, nos momentos de dificuldade aqui, é muito importante a gente poder contar com a experiência deles, tirar dúvidas, esclarecimentos, que eles têm uma experiência nessa área muito maior que a gente. O que eu agradeço a todos, repetindo novamente o agradecimento ao Sérgio, que foi um grande entusiasta desse projeto. obrigado pela presença de todos, obrigado, presidente, por permitir que o evento fosse feito aqui ao lado da SAGE, para reconhecer o trabalho de todos os servidores e os advogados que atuaram nesse trabalho. E também fazer uma saudação aqui especial ao doutor André, que será o novo advogado-geral da União e, com certeza, juntamente com o doutor Jorge, terá uma participação muito importante na continuidade desse serviço. Muito obrigado a todos, presidente, muito obrigado novamente à participação de todos, à contribuição de todos. E tenho certeza que essa consolidação continuará e, em pouco tempo, novos decretos serão editados, novos atos serão consolidados. E a gente, com isso, pode reduzir esses 28 mil decretos, efetivamente, sabendo os que estão em vigor, os que estão revogados. Hoje a gente não tem esse controle. Há consolidações, senhor presidente, que tratam só sobre revogação, de tanto decreto que já foi revogado, tastamente, e que a gente não tem esse controle. Então, tudo isso com participação dos ministérios é um ato extremamente importante para todos e eu tenho certeza que, em pouco tempo, outros decretos continuarão saindo, no sentido de simplificar e desburocratizar para os operadores de direitos o entendimento da nossa legislação. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente a participação de todos e todos lá da SAGE. A seguir, convidamos a fazer uso da palavra a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, inicialmente, de saudar o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, o senhor ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Gustavo Rocha, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades desta mesa e da audiência. Eu queria também agradecer, muito especialmente, ao senhor presidente da República e ao ministro Gustavo Rocha por este convite, por essa deferência de dar minha palavra nessa solenidade tão importante que celebra o fato de este serviço estar sendo colocado à disposição da população brasileira para garantir acesso a informações de atos normativos que interferem no dia a dia da população. É um trabalho que teve nisso, como já realçado pelo ministro Gustavo Rocha, quando ocupavam essa mesma posição o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Ives Gandra, de modo que o trabalho que se consolida hoje iniciou-se num passado já remoto, mas teve continuidade exatamente nessa gestão e isso é de ser louvado. Eu também gostaria de cumprimentar muito, especialmente, todos que nesta audiência, neste plenário, contribuíram para realizar esse trabalho e percebo que foram muitas as mãos, as mentes e as horas de trabalho dedicadas a essa tarefa tão difícil. Gostaria também de realçar, senhor presidente, senhor ministro Gustavo Rocha, que este serviço público de consolidar e dar conhecimento da legislação vigente, da legislação revogada à população brasileira, não está assim disponível em todos os países do mundo, mas o Brasil notabiliza-se por fazer este trabalho de consolidação e de atualização da legislação e oferece esse serviço gratuitamente à população. em muitos países do mundo, esse serviço é prestado por empresas privadas e muitas delas cobram um preço bastante elevado para que advogados, juízes, operadores do direito tenham acesso à consolidação da legislação vigente. De modo que eu gostaria de realçar, primeiro, esse aspecto de que esta ideia inovadora que nasce nas mãos da gestão do ministro Gilmar Mendes e seguiu pela gestão de todos os que ocuparam essa secretaria e agora na gestão do ministro Gustavo Rocha, é um trabalho que no Brasil é um serviço público oferecido à população brasileira. Eu acho que isso precisa ser realçado. Também gostaria de realçar que a Lei Complementar 95, de 99, determinou que essa consolidação fosse feita. E a Lei de Acesso à Informação, vigente há sete anos, também determinou que esta era um tipo de informação que fosse oferecido à população brasileira. E, portanto, o que se faz aqui hoje é também uma medida de cumprimento das leis e em áreas muito importantes. A Lei de Acesso à Informação disciplinou a forma como o poder público deveria disponibilizar ao cidadão as informações sobre seus atos. Trouxe diretrizes para o cumprimento desse princípio constitucional tão importante, instituído na Constituição de 1988, em seu artigo 37, que é o princípio da publicidade. A obrigatoriedade de criar e atualizar permanentemente portais na internet com dados sobre os mais diferentes aspectos da atuação dos poderes, a começar da execução orçamentária, os serviços públicos de um modo geral, mas, sobretudo, dar a conhecer à população qual é a lei que deve ser observada, qual é a lei que deve ser cumprida, quais são os direitos assegurados a cada um dos indivíduos. De modo que o lançamento deste aplicativo da legislação vai facilitar o acesso de milhares de pessoas, de milhares de brasileiros e estrangeiros aos atos normativos do governo federal. E, deste modo, o governo brasileiro, o governo do presidente Temer e, aqui, sob a gestão do ministro Gustavo Rocha, dá cumprimento, não só à lei complementar 95, mas, sobretudo, à lei de acesso à informação, porque organiza a legislação vigente de um modo objetivo, transparente, claro e em linguagem compreensível por qualquer cidadão. Portanto, não basta apenas divulgar a lei vigente, mas organizá-la da forma anunciada pelo ministro Gustavo Rocha, que contou com a participação de todos, certamente, que estão aqui nesse auditório, é um modo de apresentar a lei de forma a cumprir esse valor legal e constitucional tão importante, que é o de facilitar a compreensão da lei vigente. E, deste modo, este serviço contribui para um outro valor também, igualmente, muito relevante em qualquer país democrático e no nosso, sobretudo, que é de contribuir para a segurança jurídica. É preciso que saibamos qual é a lei vigente em matéria de impostos, por exemplo, para que nos organizemos para pagar no tempo próprio o imposto devido. É preciso que nós, todos que defendemos a proteção pelo Estado da infância e juventude, saber quais são as leis vigentes nessa matéria, em matéria de direito autoral, igualmente. E, assim, ao elevar a segurança jurídica, nós estamos todos contribuindo para o desenvolvimento do país, para o cumprimento da Constituição, para assegurar direitos fundamentais em nossa terra. E, pela disposição em dar continuidade a esse projeto que se iniciou anos atrás, consolidando no mesmo espaço informações relevantes para que, em linguagem acessível, qualquer cidadão compreenda qual é a lei vigente, eu gostaria de externar cumprimentos efusivos ao presidente Temer, ao ministro Gustavo Rocha, porque contribuem para a transparência, para a segurança jurídica de todos. São regras importantes essas que foram priorizadas neste projeto e todas elas voltadas para elevar o cumprimento de direitos fundamentais e da Constituição no Brasil. E isso vem num momento muito importante, que é o momento que estamos justamente celebrando os 30 anos da Constituição brasileira. 30 anos celebrados com muita alegria por todos nós ao longo deste ano de 2018. E, como têm dito os ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Mar Mendes e o ministro Gustavo Rocha, é uma Constituição que contribuiu, como nenhuma outra, para um longo período de estabilidade democrática em nosso país e, portanto, como um documento fundante dessa segurança jurídica, deve ser sempre saudado por todos nós. E é assim, senhor presidente Temer, que eu gostaria de cumprimentar a vossa excelência a toda a equipe por contribuir para a consolidação da democracia no Brasil, com mais esse projeto que deve ser elogiado por todos. Muito obrigada. Neste momento, assistiremos a vídeo institucional sobre o aplicativo da legislação. Legenda Adriana Zanotto 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 Segurança jurídica Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto